Pois é, meus amigos, essa história do Dudu, essa novela que se desencadeou aí nesses últimos dias, ou melhor, desde ontem, pra mídia, né, porque essa história já vem rolando aí há muito tempo, internamente ali, entre jogador, Palmeiras e Cruzeiro, né, Alexandre Matos, etc e tal, parece que tá tendo aí um dos seus últimos capítulos, né, e tende a ser uma das maiores reviravoltas da história do futebol, da história, assim, porque foi uma coisa muito bizarra, do jeito que aconteceu as coisas, o Dudu se machucou, teve uma lesão grave no joelho, ficou aí 10 meses, quase um ano tratando no Palmeiras, né, um ídolo do clube, um ídolo dos torcedores, aí do nada, no dia de ontem, no sábado, solta, o Cruzeiro solta uma notícia que o Dudu foi contratado, um post lá nas suas redes sociais, Dudu foi contratado, aquilo ali desabou, assim, a torcida não entendeu legal, a torcida foi no Instagram do Dudu, encheu o saco, pesou, vocês já vão entender a força que tem a torcida, né, a voz que tem a torcida, muita gente acha, não, a torcida tem voz, tem voz, né, e até então já estava meio que tudo certo, o Dudu queria sair, o Dudu, pelo que foi dito ali pelo Alexandre Matos ontem na rádio Itatiaia, demonstrou interesse, queria experimentar novos ares, queria novos ali desafios na vida, como jogador de futebol, mesmo tendo tudo no Palmeiras, mesmo você tendo um alto salário, o sexto maior salário da América do Sul, né, mesmo você sendo ídolo de um clube, da torcida, ele queria mudança de ares ali, não sei porquê, tá, creio eu que seja ali algum desentendimento dentro do clube, porque não tem outra, assim, não tem outra coisa a se imaginar do cara tomar uma decisão tão abrupta assim, alguma coisa aconteceu ali com o treinador, não sei, sei lá, desentendimento ou divergência, que é normal dentro dos clubes, né, mas normal, assim que eu falo, normal essa história do Dudu não foi, alguma coisa teve pra isso aí despertar esse interesse dele de sair tão assim abruptamente e largar tudo assim, jogar tudo fora, né, só que, só que, o Cruzeiro se precipitou na hora do anúncio, porque essa história já vem rolando há muito tempo, e o Cruzeiro anunciou ontem sem mesmo ter assinatura do Dudu, o Cruzeiro não tinha assinatura do Dudu ainda, e é isso aí que deixou ali uma lacuna pra que as coisas tomassem o rumo que tá tomando agora, né, e assim, foi apalavrado, foi conversado, foi uma questão ali verbal, entre Dudu, entre Alexandre Matos, entre Cruzeiro, entre Palmeiras, inclusive o Palmeiras sabia desse interesse do Cruzeiro, e estava ciente e que iria topar, iria topar vender o Dudu por 20 milhões de reais, né, teve uma primeira proposta que foi recusada pela diretoria do Palmeiras de 3 milhões, né, aí depois houve uma outra contra-proposta aí, e assim o Cruzeiro aumentou o valor pelo Dudu, e já tava apalavrado, já tava tudo certo, né, só que não contavam com a torcida, com a força da torcida, torcedor organizado, etc e tal, porque ali a Mancha fez uma live no Instagram, o ex-presidente da Mancha Verde, Paulo Serdão, também fez uma live ali, e teve uma conversa, Paulo Serdão foi ali no programa do Beija na CNN hoje, e teve uma conversa com o Beija, dizendo, ó, eu estive lá, eu conversei com o Dudu, eu conversei com o André Cury, que é o empresário do jogador, me parecia que o empresário estava tendo ali influências e querendo que o Dudu se transferisse pro Cruzeiro, né, e o Dudu olhou pra mim, a priori ele queria ir, porém ele olhou pra mim e falou, ó, eu vou ficar pela torcida, eu vou ficar pelo torcedor, vou deixar o vídeo aqui. O que eu senti ontem, o que eu senti ontem, é muito mais vontade do procurador, do empresário e de outras pessoas do que do próprio jogador. E do Palmeiras também. E do Palmeiras também. E aí o Dudu na cara dele, aí o Dudu na cara dele, falou pra ele, falou, não, mas eu não vou, eu vou ficar pela torcida, troquei ideia com eles, eu vou ficar pela torcida. Ele falou isso pro André Cury. Falou na cara do André, na frente de mim e do outro André. Falou, eu não vou, conversei com os meninos aqui, eu vou ficar pela torcida, e vou ficar pela, conversei com a Paulinha também, vou ficar pela minha família, a esposa dele, entendeu? Então assim, ele teve contato, só que aí vai, assim, vai ser um embrólio, porque o Alexandre Matos ontem deu uma entrevista falando que o Dudu foi procurar, procurar o Cruzeiro, procurar o Alexandre Matos. Queria sair do Palmeiras. Aí vem aqui, pô, não, me arrependo que não sei o quê, quero ficar. Agora. E a situação é, como é que vai ser a sequência da trajetória do Dudu no Palmeiras, depois de todo esse embrólio que se decorreu aí no dia de ontem? Perante a torcida, a torcida vai entender legal essa atitude do Dudu, como é que vai ser? A gente já viu lá atrás, não muito tempo atrás, o Gabriel Ferreira, que segundo algumas informações, estava meio que apalavrado lá com o Alçade, depois desistiu, voltou atrás e ficou no Palmeiras. Como é que vai ser a recepção do torcedor para o Dudu? Inclusive amanhã tem jogo contra o Atlético, Dudu não foi relacionado, quero que seja para preservar a imagem do Atlético, não sei, mas não foi relacionado, não viajou. Vamos ver como é que vai ser, cara. Mas a priori, a última notícia que tem, a última informação que tem, é que o Dudu fica no Palmeiras, o Dudu não vai sair do Palmeiras, por isso que eu falei no início do vídeo, tende a ser uma das maiores reviravostas da história do futebol. Um chapéu, outro chapéu, lembra do chapéu do Dudu no Corinthians lá e tal? Pois é, teve um outro agora, mas de uma forma assim, completamente maluca. Então aí, tende ainda a acontecer algumas coisas, mas está quentíssima a informação que o Dudu não vai para o Cruzeiro, não vai. Isso aí é o que está se decorrendo no dia de hoje. Vamos ver aí, porque vai ter muita coisa para rolar, mas a informação de agora é que o Dudu fica no Palmeiras. Vai ter que passar por uma transição absurda, porque não sei como é que vai ser a recepção da torcida, o Dudu depois disso aí, sabendo que ele queria sair, depois voltou atrás, se arrependeu e tudo mais. Vamos ver como é que vai ser, até internamente. Parece que hoje, no domingo, teve uma representação de futebol lá, teve o treinamento, ele conversou com a Bel Ferreira, conversou ali com o Anderson Barros, dentro da academia de futebol, pediu desculpas e tudo mais. Vamos ver como é que vai ficar a situação do jogador dentro do clube. Vamos ver como é que vai ser. Mas, como eu disse para vocês, a informação é que o Dudu fica no Palmeiras. Tá bom? É isso aí, meus amigos. Muito obrigado. Não esquece de apoiar o canal, de deixar o like aqui, de se inscrever para mais informações, que eu vou estar sempre cobrindo aí o Palmeiras e a situação do Dudu. Mas a notícia aí é que ele vai ficar. É nóis e até uma próxima. Tchau.